Seja bem-vindo à nossa análise diária, hoje, sexta-feira, dia 20 do 10. Vamos fechar a semana aí com o olhar de como ficou as movimentações que eu vim falando para você que estava um pouco engasgadinha, né? O mercado não está tão fluido, embora tenha acontecido alguns rompimentos de algumas regiões e a gente pode conseguir trabalhar com essas regiões, principalmente para a próxima semana, que é a última semana do mês, então a gente vai meio que encerrar o mês, né? E aí, então, teremos novembro com um outro tipo de candle, né? Um outro tipo de comportamento perante o mercado. Quero lembrá-los que esses vídeos, eles acontecem segundas, quartas e sexta-feiras, então toda análise que eu monto aqui tem a intenção de, na quinta e na sexta-feira, vocês ainda utilizarem com o embasamento do que eu trouxe aqui, tá? Então dá para aproveitar muita coisa. Bom, vou compartilhar meu gráfico com vocês, e aí a gente vai trabalhar isso juntos. Estamos aqui diante do nosso DXY, tá? Eu estou limpada na tela, porque eu estou sentindo que a tela está bem riscadinha, eu vou desconsiderar algumas regiões, porque a gente já trabalhou com elas, principalmente aqui em cima. E aí, então, né, já falei bastante dessa região, não vou repetir. Caso você queira entender o porquê que a gente está trabalhando em cima dessa região, é só voltar dois, três vídeos atrás, que a gente vai estar explicando isso bem depredinho. E na última, e na nossa quarta-feira dessa semana, a gente falou sobre essa linha de tendência, que também falei sobre a respeito dos mais criativos estarem enxergando aqui um canal, né? Um canalzinho que pode ser um movimento onde jogue o preço para cima, tá? Sempre podendo ser um canal, uma bandeirazinha, né? Pegando esta movimentação e ganhando força para cima, ou de fato ele continuar aqui, né, seu movimento aqui de zigue-zague de baixa até a nossa região de 50% deste movimento aqui. Tudo isso eu já expliquei para vocês, eu já expliquei para vocês nos nossos últimos vídeos, tá? Também expliquei que essa movimentação poderia acontecer rompendo essa região do centro, assim que ganhando força para baixo, então logo levaria os pares que têm o dólar como moeda com rotação para cima e os pares que têm a moeda como moeda base para baixo, tá? Então, essa dinâmica de correlação do DXY com os pares de moedas, ela funciona muito, tá? Ela não é determinante, mas ela nos dá uma direção e um embasamento do comportamento possível do preço destes pares, tá? Destes pares. Então, falando aqui no H1, né, ele está acumuladinho ali, ó, quer ver, para quem está precisando de um gráfico mais acurado, com certeza vai perceber aqui, ó, né, uma acumulação dentro dessa região aqui, tá vendo, ó? Então, a linha de tendência vem... Deixa eu pegar o outro marcador aqui... A linha de tendência vem, ó, tá? E pode ser uma acumulação aqui, tá? Ganhando o quê? Ganhando força, de repente, para pegar um movimento para baixo, rompendo essa região de suporte aqui. Isso a gente só deve ver na semana que vem, tá? Talvez não na segunda-feira, mas lá para quarta, quinta-feira, terça-feira, a gente deve ver essa movimentação saindo dessa região e tomando um fôlego aí, em direção ao que a gente espera, tá? Então, não temos muito o que fazer sem trabalhar, né, dentro dessa região de preço da qual ele está aqui, de acumulação, a gente pode estar trabalhando aqui, tanto comprando nessa região, como vendendo em cima dessa região aqui, esperando, obviamente, um rompimento. Eu acredito mais no rompimento para baixo, eu vim tocar aqui no preço do 105. Estou mais propensa para esse comportamento do DXY, tá? Então, é uma semana que eu venho desde segunda-feira falando que ela está bem enjoadinha, mas dá para a gente... Opa, peguei o errado aqui. Mas dá para a gente trabalhar com... Quem tiver mais destreza dentro do gráfico consegue trabalhar tranquilamente. Bom, aqui no nosso euro, que a gente sempre olha pelo diário, que é um par correlacionado e espelhado junto com o DXY. Então, se o DXY está caindo, automaticamente o euro dólar sobe e isso acontece porque a gente tem o dólar como uma moeda cotação na paridade euro dólar. Se fosse dólar-euro, a gente teria que ver o movimento igual ao movimento do DXY, tá? Dá para a gente fazer umas leituras mais aprofundadas em relação a isso, né? Mas, superficialmente falando aqui para vocês, funciona bem essa correlação e essa didática dessa forma, tá bom? Então, aqui, vocês podem ver que ele respeitou várias vezes essa linha de tendência. Volto a dizer, falei já isso várias vezes nos vídeos. Essa linha de tendência é uma linha de tendência que foi respeitada, mas foi respeitada por quem? Pelos candles, ó. Você pode ver que quando tocou, o que aconteceu? Deu um padrão aqui de reversão, que é o quê? O engolfo. Aqui também fez a mesma coisa. No entanto, não ganhou força ao ponto de romper. Ele está ganhando força aqui em cima da linha de tendência, indo que buscar o nosso alvo aqui dos 50% que a gente já vem falando aqui um tempo. Então, eu vou fazer o seguinte, para a gente ter o nosso gráfico limpo, eu vou desconsiderar essa linha de tendência aqui, tá? Esperando ainda essa movimentação neste cenário aqui, tá? Então, a gente pode ter essa movimentação aqui acontecendo, tá bom? Então, vamos ficar atentos e espertos, porque ele, perdendo essa zona aqui, eu vou até deixar marcadinho para vocês. Quer ver? Vou deixar ele bem fraquinho aqui. Vou limpar aqui, vou limpar aqui. Olha lá. Rompendo esse preço ali, que eu acabei de marcar do... 1.06200, perdendo esse preço, ele vai ganhar força com certeza, mas ele já vem tentando conquistar o seu espaço ali dentro da movimentação de compra. E aí, seguindo aqui, a gente tem um cháu. O SD, que fez exatamente o que a gente esperava, né? Ele rompeu aquela região que eu falei que não era para vocês estarem esperando muita coisa dele. Então, ele rompe. E está seguindo belamente o fluxo dele de alto para cima aí. Feliz da vida, ganhando força ali, não respeitando também a região de 50%. E é bem possível que ele venha que ele venha tocar as esferas ali do preço dos 2.050 até os 2.100. Vai embora. Ele vai embora e vai ganhar força ali lá para cima, ali com com muita facilidade como ele está ganhando aqui agora, neste momento, tá? Não tem nem o que dizer. Não vou passar nem para pagar um, porque continuação do preço, quem pegou minha linha de raciocínio com certeza está lucrando aí e ele está indo embora. e o SD JPY, o nosso IENC segue agarradíssimo dentro da região, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 dias segurando nessa região, gente. Ele não sai da nossa zona de preço, porque eu falei bastante dessa zona de preço para vocês, que agora o que esperamos dele é que ele venha cair. óbvio, mas ele ainda pode ganhar um range para cima, ainda ganhando força. Para isso acontecer, tem que ter um cenário mais macroeconômico, mais favorável, tá? Porque graficamente falando, ele está bem propenso aí a perder força, conforme os candles estão representando aqui para vocês. eu vou jogar para o H1, mas também é um par que não dá para a gente inspirar muita coisa dele, né? Aqui, ó. Olha como está, olha como a força da vendedora vem com força e ele ganha força para cima. Aqui, olha o tamanho dos pavis nessa região. E aqui está tentando ganhar força, tá vendo? Então, é um par que eu não aconselharia a trabalhar para ele agora. É paciência, conforme eu já falei também nos vídeos anteriores, ele está na região de topo e isso está dando esses sinais confusos até ele confirmar essa região e aí vir fazer o movimento que ele precisa vir fazer para baixo, tá? Ganhando aí essa estrutura aí de força, tá? Bom, gente, é isso, que na nossa sexta-feira a gente não tem muitas regiões boas para estar trabalhando, a não ser com o euro-dólar que está um ponto ótimo para a gente conseguir ganhar força para cima. O DXY também que está trazendo algumas confirmações e o ouro, quem pegou aí é um movimento lindíssimo que ele fez para cima, maravilhoso, pode estar aproveitando bem essa movimentação. No mais, gente, é isso, espero que vocês tenham tido uma semana lucrativa e com bons retornos financeiros e que semana que vem a gente esteja juntos aí para mais estudos e para mais análises, tá? Se você gostou do vídeo, compartilhe, comenta, divulgue com seus amigos que certamente eles vão adorar ter essas novidades com eles. Um beijo, até segunda. Tchau,